Tranquilo, junto a vocês, com a batalha com o Alberto Coenho para trazer um dia no Chiga. Não quer ter um pico de anonimato para o pico de Twin the Bender. Naquele vídeo eu falo sobre isso e mais outros assuntos que relacionaram com aquela música. Se é mais demora, não tem uma vinheta. Ah, não é vinheta. Sorriso na cara, o que vocês ensinam a Pumori. E para morir tranquilo, nós acabamos de lançar agora, se lhe é Judite. Judite, como é que está lembrado de Judite? Judite é minha mãe, essa pessoa que é criança e criança, sempre salita daquele apoio. E não te agradeço, Judite, que a gente tem um carro comigo, para hoje não salir, para fazer parte da história, para o pico de Twin the Bender. Você checa. Judite, mantenha lá para todos os que conhecem Judite na zona, sei qual é, que não te agradeço, não fica contente. Eu explico só com o tirinho de Judite, que acaba de ser fresco. Fica da espera para o em breve, não te trazer a análise de Judite, mas não sabe qual é o foco ali. É mesmo o Nino Chiga, para o modo de recentemente, fazer uma análise melhor amiga que faz junto com o Denis Graça, está bonito. Foi bem aceitado por isso. o senhor não promete, não quer continuar a fazer mais trabalho relacionado com aquele artista ali, não quer seguir aquele álbum ali, até onde não puder. O senhor não te pediu, não se inscreve no canal, não se ativa o sininho para morrer. Para morrer, para morrer, não quer mal número, não quer fazer o que eu disse, não quer ter pico de anonimato, principalmente o bocadinho de pico. Comenta, comenta qual que é a senhora, qual que quer que seja. Vou subscrever no canal para não pôr o pico between the Bender. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Primeiro, o senhor que não está falando, o senhor que não identifica, não identifica aquela imagem de mundo, aquela imagem de zona, você tinha para morrer, é uma zona que não faz parte também, lembra pico, nossa tradição, e principalmente aquela imagem que a senhora está solta, está fechando, está preta, está separada preta e branca, lembra-nos, amigas que não usaram a convície, você tinha que usar a convície, não tinha que fazer aquela cena, se fechando preta, com fechando branca, você tinha que separar aquela cena, depois cada um tem, tem pessoas que gostam de fechando preta, tem pessoas que gostam de mostrar, mas aquela tradição, sempre é o que tipo, é o que tem vídeo, tempo, não tem que ir para a panha, depois para ver uma palpita seca, depois para a casca, para o entibidão, lembra-se de cenas que traem o entibidão, às vezes, lembra aquela parte que você põe uma canequinha assim na corda, põe no entibidão, você tinha que ver de tudo o que faz, e que as cenas de animais, que são que os animais se terem apagam, você lembra-se, 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 lembra-se de uma cena que está saindo da cabeça, mano, que ela está saindo da cabeça, assim, guardada, aqui, hoje é que as imagens se lembram de viver os momentos, você checa, de viver os momentos e não fica contente, não identifica o que é a cena lá, você checa, é tipo um chamado, então, voltando a nos reis, nunca que não esqueça de onde que não vem, e onde que já não chega, você checa, continuando, mas outras cenas, como é que não identifica, revive, revive, que são anos, de milhares e centenas de próprio foriano, e aquele vídeo, lá, foi um vídeo conseguido, você checa, só que não tem que fazer, é tudo em fundo de vídeo, lá, não tem que dar uma salva de barco para esse, para se continuar a fazer trabalho, para se continuar a fincar, e também, licenciando, é tudo, também, que é somar de rosas, você checa, tudo é que é somar de rosas, você que está bem, como eu disse, não tem falha, você que não está fazendo, é diferente, para além de grandes vozes, de grandes entregas naquele vídeo, lá, mas, não sei se chama aquela música, lá, mas seria uma música mais, mais pessoal, mais para os próprios trequinos, os próprios, se serem, você checa, aí, ele põe um som, dois minutos e tal, é só ele que está cantando, só lá, você checa, cantando, chamando, é só, então, consegui suportar aquele som, você checa, mas, então, ou não, está uma rapaz que convida para a música, uma rapaz que faz parte dessa história, que crie, leva a cor, você checa, por isso, que é flã, onde não chega, que é flã, onde, de antiga, você checa, onde, de antiga, que fala sobre ele, e traz aquilo, não, você checa, é creante sempre, em conjunto, ele representa, que é pessoas que estão fazendo a parte desse círculo. Antes, não vem começar com o bem, para o inverso destaque, não está realizando, assim, que, sim, Alberto Cony, nunca, também, se conhece o inverso destaque, para além dele, e mostrando, que ele entrega, ali, e que, a melodia suave, mostrando, realmente, como é que é o artista, você checa o valor de um artista, e como trabalha, brinca com voz, faz, como é que pode, com seu voz, tipo, ele domina, seu próprio voz, e fixe, assim, mas, no inverso destaque, não está realizando, que é o primeiro, ele próprio, trequinos, que está falando, o seguinte, sem tempo de briga, pouco, minha média, próximo nível, quer dizer, mas ele vai crescer, você, melhor, ver, som, você checa, enquanto nós, esta luta, lá, entre nós, quem que se crescer, melhor, quem que procurou, ele, supera ele mesmo, dá sempre melhor de ele, por exemplo, se há, chamam algumas coisas, dizendo, se é raro naquele, que é faja naquele, e alguns, elas que podiam fazer, diferente, também, fazer, diferente, na próxima, som, como é, ele, crescer, pera, ele mesmo, se concorrente, ele mesmo, quem que torna, nas pedias, se espelha, você checa, ele mesmo, sempre, tem melhor, ser, ser, melhor, versão, de ser, gosto, não tem mais, segundo, verso, que é de, ele, o batalha, que está falando, o seguinte, e tem um sério, também, que não acha, boi, engraçado, só não está bem, lê, eles, assim, mas, depois, não está deixando, nós, 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 conclusão, que ele, batalha, está falando, o seguinte, receita, versus, com potência, temporal, intemporal, linha de tempo, não, cataparel, imortal, eu, sabe, quem é que está falando, mais ou menos, assim, 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 é próprio, Eddie Young, me é arte imortal, artista intemporal, e artista temporário, bem, com o primeiro, temporário, sério, assim, hum, hum, que ele é mais ou menos, assim, mas, eu esqueci, pessoal, que ele foi, aquele, breve análise, sobre aquela, música, de próprio, Trequinhos, que está fazendo prato, desse álbum, que convida, ele, batalha, e Alberto Coyne, e grande respeito, para que estude, envolvê-lo, naquele projeto, não, para que estude, crie, se não for, apanha, judici, guia, se é disponível, o negócio, ele, sabe, próprio, apanha, levo, daquela força, partilha-me, principalmente, com o que é Pico, no que é Pico, between the better, esse que é o objetivo, faze conto isso, não jure a nós que é Pico, não crie a nossa própria, raiz no Pico, ou que não crie a raiz no Pico, ou que não faça o aeroporto, não tenha nos avião no Pico, levanta a voa, quem que está atalhado, ninguém, é simplesmente, não tem que ser a referência, não nunca crie com o Pico, você chega, só lhe não, se o que é Fiche, o Maruinho, sem pé, mas você tem danhomas, dali, sempre, vou fazer conti, sempre, também, não se, mas, não se, curva, curva, por quê? Curva é perigoso, por que é tão cuidado, eu sabe, teremos um fim, muito mal, até o próximo vídeo, Pico, e tudo bem. Tchau,